Olha, ainda falando sobre a reforma política no Senado, no Senado há um debate sobre o fim do horário eleitoral e o uso de dinheiro para financiar as campanhas, de que forma que isso será feito. E o líder do DEM no Senado, Ronaldo Caiado, está conosco aqui no Jornal da Manhã. Como vai, senador? Bom dia. Obrigado mais uma vez pela atenção. Bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan. Bom dia, José Val, Thiago e Almar Cantano e Vila. Senador, com tudo que está sendo discutido na Câmara, esse processo ainda vai continuar no Senado. O senhor acha que existe tempo para as mudanças terem validade já em 2018? E eu queria que o senhor detalhasse essa proposta sobre o fim do horário eleitoral. Será que isso é possível de passar? É possível de ter apoio? Eu acredito que sim. Até porque nós temos que adequar a eleição de 2018 dentro de uma realidade que o Brasil passa neste momento. Então, é incompatível você imaginar que numa eleição nós vamos ter aí a condição de gastar, como se gastou em 2014, 6 bilhões e meio de reais. Onde 3 bilhões e meio foram gastos com propaganda, principalmente maquetelhas. Então, isto é inviável, não tem sentido. E a única maneira de nós fazermos com que tenha um fundo para poder financiar as campanhas é não tocar no orçamento, é não tocar no dinheiro da saúde, não extrapolar aquilo que nós aprovamos, que é o limite de gastos. E com isso nós temos que simplesmente transferir aquilo que é um gasto hoje do governo, que é para pagar tanto tempo dos partidos nos anos que não tem eleição e nos anos das eleições o gasto também com o fundo de campanha eleitoral, que é o horário de campanha, horário gratuito. Esse dinheiro ele vai dar em torno de 1 bilhão e 1 bilhão e 1 bilhão e 800. E ele seria transferido para esse fundo para que fosse aí sim financiado a campanha eleitoral de 2018. É, mas senador Caiado, em relação ao horário eleitoral gratuito, porque a tramitação ela está em regime de urgência, né, da proposta do senhor, né? Ela foi na última terça, agora na terça-feira, dia 22, ela acabou sendo aprovada e tal, e segue para o plenário, eu creio que esse é o trâmite, né? Já está no plenário. Já está no plenário, tá. Então, o horário eleitoral, ele foi criado pela primeira vez, salvo engano, na eleição de 1966, né? E, a partir de então, passou a ser adotado em todas as eleições. Como é que é isso, em termos concretos, dessa proposta do senhor, que já foi aprovada, que agora o plenário é que vai apreciar? Quer dizer, o horário eleitoral não é um instrumento, não é um momento em que o eleitor toma conhecimento, efetivamente, dos seus candidatos? Olha, eu acho que, realmente, isso já está ultrapassado. Aí, na verdade, é que o cidadão, hoje em dia, ele vota muito mais numa propaganda que é feita, montada pelos maqueteiros, do que no candidato. Isso é verdade. E depois vem a decepção, depois vem todo esse processo aí de um custo altíssimo desses horários gratuitos. Isso realmente não produz nada. O que se produz numa campanha são os debates. Os debates não são construídos dentro do horário. Então, eu acho que a sociedade toda, eu acredito que quase que por unanimidade, concorda com essa tese. Não tem sentido, mas o governo gastar um bilhão e seiscentos, um bilhão e oitocentos, hoje, para pagar horário gratuito de partido e de propaganda de campanhas eleitorais. Na realidade, hoje nós temos redes sociais, as entrevistas que nós fazemos nas rádios, nas televisões, e, além do mais, os canais públicos, sejam de rádios e TVs, eles podem transmitir o horário. Não tem problema algum. Agora, não tem sentido o governo numa recessão como essa, que nós não temos dinheiro para nada numa crise gravíssima, e nós vamos aí fazer o quê? Tirar dinheiro para poder arcar com a campanha eleitoral neste momento? Olha, eu posso dizer que, em todos os momentos de grandes debates no Congresso Nacional, você sempre tem lá, por pior que seja, 30% da população que ainda apoia uma tese contra a outra. A única tese que construiu unanimidade no Brasil foi essa de ser contrária a fazer um fundo de 3 bilhões e 600 milhões de reais. Então, nós temos que entender que o parlamentar, nesta hora, tem que adequar o momento político à realidade econômica do país. E outra coisa, eu ouvi agora, há poucos minutos, a tese da volta aí do financiamento da pessoa jurídica. Eu quero comentar dois assuntos. Eu não tenho nenhum preconceito em debater esse assunto. Mas, eu lhe pergunto, qual é a autonomia de um parlamentar depois que a Justiça considerou que mesmo a doação ao fundo de campanha do parlamentar, ela foi criminalizada porque alegaram que isso aí teria sido uma origem via um favorecimento que teria feito. Outra coisa, foi criminalizada também a atuação do parlamentar quando apresentou uma emenda a um projeto. Então, você vai anular a ação parlamentar porque qualquer coisa amanhã que um parlamentar opine, apresente uma emenda, apresente um projeto e que alguém amanhã venha se beneficiar desse resultado e seja doador numa campanha, esse parlamentar já está sob júdice. Então, como hoje nós estamos num quadro de total descrédito da classe política, nós precisamos fazer uma campanha que eu chamo campanha cara limpa. Ou seja, a pessoa tem que ter a coragem de enfrentar a realidade, ir para a rua, andar com a família, poder ir para debate, poder usar bem a rede social, as entrevistas em rádio e televisões. Enfim, essa é a campanha que tem que ser feita hoje. Não adianta querer esconder candidato atrás de maqueteiro e nem de horário gratuito de rádio e televisão. É, mas são questões, senador, acho que distintas. Uma coisa é o fundo eleitoral, esse que estavam tentando fazer de 3,6 bilhões e tal. Outra coisa, acho eu, é o horário eleitoral gratuito. E outra é a descaracterização da política brasileira. Mas ele não é gratuito. Sim, perfeito. Ele não é gratuito. Sim, é uma isenção de pagar. Ele custa 1 bilhão e 600 milhões a 1 bilhão e 800 milhões. Então, ele não é gratuito. Então, o que nós estamos fazendo é tirando um gasto que o governo tem, cancelando, impedindo, vetando definitivamente esse horário e transferindo isso para um fundo de campanhas eleitorais que você tem outras maneiras de se comunicar hoje em dia. Perfeito. Ou você se comunica de outra maneira. Você se comunica na rede, você se comunica de outra forma. É, mas nem todos têm acesso às redes sociais, né, senador? Olha, por um lado, tem uma outra questão que eu acho que é uma coisa muito complicada que envolve o financiamento de campanha. Quando fala-se, não, não deve ter nem o financiamento público, nem o empresarial, cria-se a questão seguinte, nesse sistema atual, como é que vai ser paga a campanha? Quer dizer, ou são candidatos muito ricos que vão pagar a sua própria campanha, ou dinheiro que vão ser desviados de sindicatos patronais e de trabalhadores, ou o crime organizado, ou o dinheiro do petrolão, ou o dinheiro das igrejas, né? O que vai acontecer é que nós teremos, portanto, um congresso que também vai ter o rabo preso. Só que aí, rabo preso com esses, eu citei, esses quatro, cinco possibilidades, né? Porque ter um valor que não seja esse valor absurdo de financiamento público é indispensável. Quer dizer, como é que se vai fazer campanha sem dinheiro? Aí o crime organizado vai ter uma bancada considerável, por exemplo, no Congresso, nas Assembleias e assim por diante, né, senador? Bom, mas aí, dentro dessa sua análise, realmente, então, não é dada nenhuma alternativa. Porque, o senhor de convite, o cidadão de bem, parlamentar que tem espírito público, ou a pessoa que deseja estar no parlamento para defender realmente teses e ideias, ele amanhã, você já pensou? O pior é ele, sendo uma pessoa correta, e amanhã ficar subjúdice de que está vinculado a qualquer tipo de fraude ou de corrupção na sua campanha eleitoral. Como tal, se realmente as pessoas querem, rodão, que esteja vinculado ao narcotráfico, ao trafico, ao jogo do bicho, querem jogar aí naquilo que for qualquer outro fundo criminoso que vem a financiar uma campanha, infelizmente, nós temos que ter mecanismos de Estado capazes de poder inibir essa prática no país. Agora, o que nós não podemos é fazer com que toda a casa fica subjúdice e que você não possa exercer a sua função de parlamentar. Porque, no momento em que eu defendo uma tese, em que eu apresento uma emenda, um projeto, e que amanhã alguém vai ser beneficiado, ou que alguém faça uma doação a uma campanha eleitoral minha, a partir daí eu fico sob suspeição, então é preferível eu ter uma campanha muito mais pé no chão, muito mais limitada financeiramente, e que eu possa fazer um trabalho do ponto de vista físico, do ponto de vista de debate, de presença, do que correr o risco amanhã, se não poder atuar, ou se não assumir o caráter amanhã que está tomando conta da política nacional. Ou seja, então, já que é para criminalizar, os homens de bem saem e fica só a bandidagem. E não é esse o caminho que eu quero ver o meu país caminhar. Bom dia, senhor Ronaldo Caiado. São Paulo está assustado com essa tese, porque bem próximo à capital, em Budazarte, segundo consta, foi eleito um representante do crime organizado, e eleito com mais de 80% dos votos. Bom, nós já denunciávamos isso há 10 anos atrás. Se você buscar bem, fazer uma retrospectiva rápida, nós vimos, até porque eu conheço bem também, tinha oportunidade de estudar no Rio de Janeiro há muitos anos, ali, há muitos anos, eles já têm o comando de vários bairros ali, em que eles definem e determinam o candidato. Isso é uma realidade. Nós, isso aí, nós já mostrávamos, quando eu fui relator da reforma política, a presença deles nas campanhas eleitorais. Nós já mostrávamos, tem um trabalho de um cientista político, mostrando exatamente a presença do narcotráfico desde 2003. Mostrando o quanto eles estão avançando hoje na presença do Congresso Nacional. Ou nas indicações também, nas eleições municipais. Então, este fato, ele é uma realidade. Agora, isso é muito mais uma ausência do Estado, é uma total incapacidade, incompetência, ou também um Estado conivente com a bandidagem, que fica só prendendo esses aí que eles chamam de aviões, e não tem coragem de atacar aqueles que são realmente os responsáveis pelo grande volume do narcotráfico e do crime organizado hoje no Brasil. Então, este é um processo real. Agora, nós temos que sobreviver. E a instituição Congresso Nacional, ela não pode ficar a todo momento sob o júdice. Ah, a pessoa ali, ninguém tem interesse em espírito público, todo mundo está ali para roubar. E, na verdade, você é de convite também, que não tem nenhum poder hoje que possa apontar o dedo para o dedo ativo. Não é mesmo, Marco Antônio? Hoje, tanto o Judiciário, como o Ministério Público, como o Executivo, hoje, se você realmente for fazer uma análise, uma dissecção profunda, eu vejo que o processo está disseminado por todos os lados. Agora, nós temos que cuidar das nossas campanhas. Eu prefiro uma campanha neste momento. Eu sei que é um momento de transição. Transição. Nós temos que entender que nós estamos vivendo um momento de transição no país. E nessa transição no país, nós temos que cortar tudo o que amanhã possa parecer ou dar margem a ser o Caixa 2. É isso. E nada mais da direita a Caixa 2 do que horas de tempo de rádio e televisão. Senador Ronaldo Caiado, obrigado mais uma vez pela atenção e gentileza. Bom fim de semana. Bom dia. Bom dia, José Val, Thiago, Marco Antônio Vila, todos os ouvintes da Jovem Pão. Muito obrigado.